Olá, meu Deus, galera! Estamos aqui hoje pra falar sobre política. E o título meu aí tá assim, ó, Por que não votar no Cezinha? Por que não votar? Por que não votar no Cezinha? Pra você que você tá assistindo esse vídeo e tá pensando que eu vou falar contra o Cezinha, mas hoje não. Cezinha é o nosso candidato da Madureira. Cezinha, não estou aqui pelo vínculo político, não fui convidado pra fazer isso, tô fazendo isso por livre e pontuando à vontade. Por quê? Porque eu quero trazer algumas verdades aqui pra você. Pra você que talvez está perdido o porquê vota ou o porquê não vota, e pra você que fica me indagando, que eu tô sendo pressionado pela liderança, pela instituição, o meu voto, jamais. O meu voto é consciente, eu quero que o seu também seja. Vamos lá, eu peguei algumas coisas que eu vou ler pra você aqui, muito rápido, mas você vai entender. Primeiro, pastor Cezinha, pastor Cezinha é membro da Madureira. A constituição de uma comissão parlamentar com a finalidade de vistoriar as obras do monotrilho, linha 15 em prata, na capital e do veículo leve sobre trilhos, em implantação na Baixada Santista. Esse é um dos primeiros pequenos projetos. Eu vou ler só dez pra você saber. Eu peguei lá no site, tem mais de vinte projetos, fora algumas emendas, algumas emendas constitucionais que ele fez, tipo verba que ele conseguiu pra Jacareí, verba que ele conseguiu pra São Sebastião, e assim sucessivamente. Algumas ambulâncias que ele direcionou a cidades com habitantes de menos de 50 mil habitantes, uma coisa mais ou menos assim. Só pra vocês saberem, mas eu tenho isso listado pra vocês, se você quiser saber. Segundo, projeto de lei de 1053. Ainda deve passar pelo menos por duas comissões. Entre elas, a segurança pública de Assembleia Legislativa. Acreditamos que os deputados vão se sensibilizar com a luta que é de toda a população finalizar o deputado, finaliza o deputado Cezinha de Madureira. Qual lei que é essa? Essa lei, ela implica e pede pra que todos os bancos, os bancos que são órgãos particulares, colocarem câmara do lado de fora. Porque você, você que vai ao banco, você sabe que você tem a segurança pelo lado de dentro, mas não tem pelo lado de fora. Mas pastor, que lei é essa? Essa é uma lei beneficiente. Talvez pra você não foi um benefício grande, mas pra mim, visando, foi um grande trabalho. E detalhe, já foi aprovado. O gabinete do deputado Cezinha de Madureira conseguiu uma importância vitória para a cidade paulista, que tem menos de 50 mil habitantes. A comissão, a Constituição da Justiça da Assembleia, deu o parecer favorável ao projeto de lei de 1052, de autoria do deputado, que prevê a doação por parte do governo de carros usados por ocasiões de renovações de prontas. O que é isso? É uma lei que o pastor Cezinha pediu, implantou, pra que a cidade de grande população, no estilo Itapevi, que tem mais de 200 mil habitantes, a hora que descartar o carro público, passa esse carro pra uma cidade de menos população, de 50 mil população, mais ou menos pra você entender. Quarto, se dependeram de um projeto de lei do deputado Cezinha, os pais funkis que atormentam a vida de quem chega em casa para descansar após um novo dia de trabalho, ou menos, passar o final de semana em paz com a família, estão com os dias contados. Não pra finalizar, ele não acabou com os bailes funk. Isso aqui foi um projeto de lei pela PL 497, de 2015, sim para regulamentar. Certo? Você, morador, que às vezes tinha um bailes funk aí, foi aprovado pelo Estado de São Paulo, que ele é deputado estadual, foi aprovado por ele, pra reduzir, tipo assim, ter uma organização dos bailes funk. Então, não foi uma implantação, um pedido, até porque iria contra a vontade ou a liberdade de expressão de cada um, seja lá o que for, a livre-arbítrio de cada um, de trabalhar, de dançar, de ir pra faculdade, de todas essas coisas aí, que você entende. A liberdade de ir e vir é direito do cidadão. Então, ele não está tirando o seu direito de, ah, não tem mais o que for. Não, ele pediu uma regulamentação, foi pela PL de 497, de 2015. Vamos lá, mais pra frente, mais pra frente, nós temos aqui, no quinto, projeto de lei de 1107, de autoria de Cezinha de Madureira, obriga hospitais a comunicarem o Conselho Tutorial sobre atendimento feito a jovens alcoolizados. Olha que chique! Esse jovem, ele vai ser notificado aos pais se ele for menor de idade. Isso é uma lei, foi aprovada, 1107, a lei de 1107, de 2015. Sexto, agora é lei. Todo terceiro domingo do mês, pra você que é da igreja, pra você que fala tanto que ele não faz nada pelos irmãos, pelos pastores, pelos... Isso e aquilo. Mas você que tem tiga de mágica, projeto de lei, todos os segundos, todos os... Terceiro domingo do mês de julho, será dedicado em comemorar o dia do ministro, o dia do ministro de louvor, o dia do grupo de louvor ali da igreja, vai ser comemorado todo terceiro domingo de julho de cada ano. Sétimo lugar, depois de ter passado pela comissão e constituição da justiça, foi a vez da comissão de defesa dos direitos humanos, dar ou parecer favorável ao projeto de lei, de número 969, de autoria de pastor Cezinha de Madureira. A APL cria o programa estadual de distribuição de alimento. Pra você, talvez posso fazer a pronúncia errada, mas a sigla que vai dizer pedra, que seria o quê? Programa Estadual de Distribuição de Alimento, que regulamenta a doação de alimento, que mesmo estando em boas condições, quase sempre são jogados fora. Eu sempre reivindiquei isso, porque que restaurante jogava comida fora, sendo que daria com o protocolo as 9 técnicas de distribuir. E eu percebi que, na verdade, era por causa da lei que não podia se doar essas alimentações. E hoje, pela lei aí, aprovada pelo pastor, pela comissão, melhor dizendo, feita pelo pastor Cezinha, de 1969, hoje, esses restaurantes, essas pessoas de feirantes, sabe? Pode distribuir esses alimentos para as pessoas de baixa renda ou carente aí, a sociedade. Oitava, a comissão de constituição da redação deu o parecer favorável ao projeto de lei 1344, de autoria do deputado Cezinha de Maguleira, vice-líder da bancada democrática da Assembleia de Deus. A PL prevê a atenção especial do Estado idoso com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade, se implantando a lei, se implantando a lei. Ela garantirá o abrigo diurno proporcionado pelo Estado que poderá, inclusive, fazer o convênio com municípios para atender demanda. Vamos lá, para você entender. Sabe aquele idoso que está perto da sua casa? Que ele é distanciado, ninguém vai visitar ele, ninguém está por ele, que ele está vulnerável. Agora, é lei. Lei o quê, pastor Djalma? É lei do pastor Cezinha de 1344. Fazer o quê? Obrigar o Estado a dar uma atenção melhor a essas pessoas. Isso eu estou falando num projeto de três anos e meio, lembrando isso aí. Três anos e meio. O primeiro mandato dele, ele está indo para a federal. Estou provando para você porque o meu voto vai para ele. Porque como federal, eu vou investigá-lo também. Eu vou querer ver o que ele vai fazer. E eu garanto que vai fazer muita coisa. Um projeto, um projeto de lei que garantirá mais tranquilidade aos pacientes internados. Na rede de sistema único, SUS, de autoria do pastor Cezinha, também. O que que vem, a comissão aprovou, trata-se da PL 968, que na prática estende um direito que já beneficia o idoso. Crianças e parturientes com a necessidade de apoio, com a aprovação de lei, além de direito de ficar ao lado do paciente. O acompanhante ainda terá as refeições servidas no hospital. Djalma, o que é isso? Isso aqui é um projeto de lei que o pastor conseguiu para o acompanhante ser 100%, estar 100% sendo beneficiado, sendo beneficiado pelo SUS, quando seu amigo, seu parente, seu vizinho, sua irmã, sua esposa for internado. Está certo? para concluir, décimo motivo para você votar no Sanzinha. Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia acaba de dar uma importância de contribuição para combater um dos maiores flagelos sociais, o desaparecimento de pessoas. A Comissão Constituição Redução, Redação aprovou a Lei 231, de Autoria do Deputado que prevê o uso de telefonia móvel para a propagação de informação sobre pessoas desaparecidas. Está aí, agora é lei, o seu celular, a sua operadora de telefonia, de vez, vai aparecer o negócio lá para você informando quem está desaparecida no Brasil, sendo aí quase 13 milhões de pessoas que estão desaparecidas no Brasil. Está certo? Tem outras várias leis que eu não tenho condições de eu citar aqui que é muita coisa, fora outras grandes emendas que foram feitas através de viabilizadas pelo pastor Cezinha de Madureira. Por que eu vou votar nele? Porque ele fez, porque ele faz. Ah, já está fazendo porque está ganhando? Não, pode procurar em todos os meus derredores e amigos para quem eu trabalho, trabalho para ninguém, sentido de fazer, e ele tem o meu apoio. Então, para você que não tem argumentação e fica por que eu vou votar no Cezinha, por que o pastor está mandando, por que a instituição está mandando, pera lá querido, você tem algo de melhor, que é o que? A pesquisa para saber o que esses deputados, o que esses candidatos estão fazendo ou vão fazer em pró da população ou em pró da sociedade. E temos aqui, vou pôr uma foto dele aqui, que eu quero, porra, olha aqui, a Lércio de Madureira. Por que eu vou votar nele? Porque ele é um novo. Assim como eu vou lançar o vídeo da presidência da república. E só para você saber, venha aí, Cabo Daciolo. Por que? Porque Cabo Daciolo é o novo, tá bom? Tamo junto, poderoso Deus, muito obrigado. Eu poderia ficar aqui dias e noites lendo para você sobre leis, sobre emendas que foram aprovadas e sobre trabalhos feitos pelo pastor Cezinha, que eu tenho como investigar isso. Quer investigar? Vai lá no site do Estado, do Sembrenha Legislativa, tá bom? Do Estado de São Paulo, você vai pegar todas essas informações, não só do pastor Cezinha, como de outros, outros, vários deputados estaduais. Poderoso Deus, obrigado, tamo junto, logo, logo, mais vídeo para vocês aqui no canal. Se inscreva, se inscreva aqui e coloque aqui, esse sininho para chegar muito mais rápido. Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai chegar para você primeiro, entendeu? Deus te abençoe. Poderoso Deus, paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite.